Que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor e pedir para que Deus venha trazer uma resposta para a sua vida. Independente do que você vem enfrentando, independente do que você vem passando, Jesus tem um milagre que você tanto almeja. E hoje é o dia em que Deus reservou para trazer a cura para você. Tudo que você pedir a Deus, Deus vai trazer na mesma hora. Nós estamos na fé, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui invocando e pedindo para que Deus venha trazer um milagre grande para você. Independente do que você vem enfrentando, independente do que você vem passando, independente do que vem acontecendo com você, Jesus não te abandonou e jamais vai te abandonar. Ele traz uma resposta para a sua vida, ele traz um milagre para você, ele traz a cura para você neste momento e faz uma mudança acontecer da noite para o dia. Nós estamos aqui pronto para interceder por você neste dia chamado hoje. Nada e ninguém poderá impedir a sua vida de alcançar o que Deus está reservando para você. A dupla honra de Deus, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai trazer resposta para a sua vida, Deus ele vai trazer mudança para você. Porque, independente do que você vem enfrentando, independente do que você vem enfrentando na sua casa, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, Deus está com as mãos estendidas neste momento para transformar as tuas lágrimas em um cântico de vitória. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, a resposta que você tanto almeja, Deus vai te conceder da noite para o dia. Deus vai te conceder neste momento tão difícil que você está enfrentando, neste momento tão difícil que você está tendo aí na sua casa, no seu lar, no ambiente onde você vive, já está decretado vitória, já está decretada a cura, já está decretado mudança para o seu cativeiro e Deus vai transformar a situação de vida que você está vivendo. A Bíblia chega a mencionar que nesta peleja não tereis que pelejar, Deus pelejará por vós e vós calareis. Crê nesta promessa? Você crê mesmo? Então vamos, compartilhe agora. Envie agora para o maior número de pessoas que você possa enviar esta oração, porque eu creio que através deste clamor, Deus vai arrancar todas as tempestades que você está enfrentando, todas as batalhas que você está enfrentando. Só existe um que pode mudar a situação de vida que você está vivendo. Eu te apresento o nome dele, é Jesus de Nazaré. Jesus disse, hein? Nesta peleja não tereis que pelejar. E hoje é quarta-feira, um dia específico para nós buscarmos a face do nosso Deus enquanto se pode achar. Prepare a sua fé. Prepare a sua fé e vamos falar com Deus neste momento de oração. Você daí, eu daqui, juntos vamos unir a nossa fé e vamos clamar a Deus. Lembre-se, meu irmão, nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito. E quando Deus vem para cumprir o que Ele te prometeu, não tem capeta que pare na frente. O mal já caiu por terra. Hoje vai ser um dia de muitas bênçãos para você e também para a sua família. Posso ouvir um amém? Levanta suas mãos e diga amém. Levanta suas mãos e creia nesta promessa, creia neste milagre que o nosso Deus já reservou e trouxe para a sua vida neste momento em que nós iremos orar e apresentar a Deus nosso Pai. Desperta a sua fé porque chegou a hora do seu milagre. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão necessitando. É de um milagre das mãos do Senhor. É a tua palavra, meu Deus, que nos diz, clamas a mim e responder-te-ei. Eu creio, meu Deus, na resposta que virá das mãos do Senhor neste momento. Eu creio, meu Deus, que as tuas mãos é poderosas, Senhor, para fazer o que o homem não fez, meu Pai. E agora, meu Deus, através desta oração, eu te peço, meu Deus, agora, abençoa, meu Deus, o dia desta pessoa. Abençoa, meu Deus, a casa desta pessoa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a família deste homem, a família desta mulher, meu Pai, que está orando comigo neste momento, Senhor. São muitas vidas que estão carentes de um milagre das suas mãos. A tuas mãos estendida está, meu Pai, e a tua palavra chega até a mencionar que operando, Deus, ninguém pode impedir. Então move, meu Deus, as tuas mãos agora. Move as tuas mãos, Senhor, dentro deste hospital, dentro deste leito, meu Pai. Tirando, meu Deus, esta pessoa da situação que está vivendo. É uma situação caótica, meu Pai. É uma situação de desespero. Meu Deus, ele não suporta mais viver do jeito que está vivendo. Meu Deus, e estão clamando, estão suplicando, meu Deus, neste momento. Porque sabe, meu Pai, meu Deus, que quando nós entramos na tua presença, um grande milagre começa a acontecer. Entra, meu Deus, agora com a tua providência. Entra, meu Deus, agora com o teu grande milagre. Abençoando, meu Pai, este novo dia. É um dia de muitas bênçãos. É um dia de muitos milagres, meu Pai. É um dia de providência, meu Deus, do Senhor, para a vida daqueles que estão orando. Para a vida daqueles que estão clamando. Para a vida daqueles que estão, meu Pai, necessitando muito, meu Deus, de uma resposta do Senhor. Oh, meu Deus, que coisa linda. É ver o teu povo, meu Pai, enviando os seus pedidos de oração. É o teu povo, meu Pai, participando diariamente desta campanha. Faz um milagre em mim. Oh, meu Deus, o milagre que ele tanto almeja, meu Pai. O milagre que ela tanto almeja, meu Pai. Eu já estou vendo o Senhor trazendo este milagre. O milagre da salvação. O milagre da libertação. O milagre da transformação, meu Pai. Sobre a vida desta pessoa, meu Deus, que está necessitando, meu Pai. De uma resposta do Senhor, como Elias clamou. Elias clamou, meu Pai. E a resposta veio. Eu tenho certeza, meu Pai. Que neste momento, meu Deus, o Senhor vai trazer uma resposta, meu Pai. Para a vida desta pessoa. Para a vida deste homem. Para a vida desta mulher, meu Pai. Que está clamando juntamente comigo. Meu Deus, traga a resposta do céu, Senhor. E honra, meu Deus, a fé. Honra a fé deste povo que clama. Honra a fé deste povo que pede. Honra a fé deste povo, meu Pai. Que está invocando, meu Deus, o teu nome. Neste momento de oração, dentro de um hospital, dentro, meu Pai, do seu local de trabalho. Esta pessoa, meu Deus, que está clamando e suplicando, meu Pai. Ela precisa, meu Deus, de um toque das suas mãos. Ela precisa, meu Pai. Que o Senhor venha mudar a história de vida que ela está vivendo. É lágrimas e mais lágrimas. É um desespero incontrolável, meu Pai. Que ela está tendo, Senhor. Mas agora, neste momento de oração, eu já estou vendo o Senhor acalmando. Meu Deus, esta tempestade que estava cercando a vida desta pessoa. Oh, meu Deus, muda, Senhor. Muda, meu Deus, as lágrimas que esta mulher estava, meu Pai, derramando. Seca, meu Deus, agora as lágrimas, Senhor. E traz o teu grande milagre. Traz a tua grande bênção, meu Pai. Traz, meu Deus, em prol desta vida. Em prol desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que está, Senhor, entregando tudo nas mãos do Senhor. Meu Deus, o inimigo disse não. Mas o Senhor é o Deus que se levanta em prol desta vida. E já disse sim. Entra, meu Deus, sobre esta casa. Entra, meu Deus, dentro desta casa. Entra, meu Deus, neste ambiente de trabalho. Meu Deus, esta pessoa que tem contratos e mais contratos, meu Pai. Meu Deus, ela precisa de uma resposta do Senhor. Abre as portas e prospera. Abre as portas e honra, meu Pai. Abre as portas, meu Deus, e muda. Muda, meu Deus, a história de vida. Muda, meu Deus, o cativeiro desta pessoa. É por completo, meu Pai. Neste momento, meu Deus, de oração. Eu já estou vendo, meu Pai. O Senhor entrando, o Senhor agindo, o Senhor curando, o Senhor libertando. O Senhor trazendo, meu Pai. Uma grande vitória para abençoar a vida do Teu povo. Abençoa, meu Deus, agora, este povo, meu Pai. Meu Deus, que está em lágrimas, com a voz embargada, meu Pai. Até mesmo, Senhor, desesperado, meu Pai. Ele estava desesperada. Meu Deus, ela estava. Mas ela crê, Senhor, que há poder na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é por isso, meu Deus, que nós estamos, neste momento, meu Pai, levantando um clamor, meu Deus, pedindo para o Senhor abençoar o Teu povo. Abençoa, meu Deus, agora, Senhor, através da oração que nós estamos, meu Deus, apresentando a Ti. Honra, meu Deus, a fé daquele que clama. Honra, meu Deus, a fé daquele que pede, Senhor. Daquele que invoca, meu Deus, o Teu nome. Meu Deus, são pessoas que, neste momento, meu Pai, estão cansados de viver a mesma vida que estão vivendo. E estão suplicando para o Senhor, meu Pai, estender as Tuas mãos e garantir o milagre. Venha garantir, Senhor, milagres para a saúde, milagres na vida financeira, milagres, meu Pai, para a vida acadêmica, milagres, meu Deus, agora, para a vida deste povo, meu Pai, este povo, meu Deus, que carece de um milagre das mãos do Senhor. Vai ser lindo, meu Pai, o que o Senhor irá fazer, meu Pai. Ó, meu Deus, na vida dela, na vida dele, através da oração, entrega, meu Deus, este milagre. Entrega, meu Deus, agora, Senhor, esta grande bênção para a vida do Teu povo, meu Pai, para a vida, meu Deus, desta mulher, para a vida, meu Deus, deste homem que está, Senhor, de joelhos orando e pedindo a restituição da Sua família, e pedindo a restituição, meu Pai, do Seu casamento, do Seu trabalho, coloca, meu Deus, as Tuas mãos agora e faz um grande milagre. Meu Deus, dá força para o caído, meu Pai, dá força para o desesperado, meu Pai, dá força para aqueles que estão desanimados, meu Pai, dá força, meu Deus, agora, para esta vida se levantar, meu Pai, dá força, meu Deus, para esta pessoa, meu Deus, levantar a cabeça e entrar nesta campanha, meu Pai, a campanha revelada pelo Senhor, abre a porta, meu Pai, abre portas aonde não há portas, estende, meu Deus, as Tuas mãos, Senhor, ó Deus, de poder e grande glória, faz um milagre, meu Pai, a última palavra, quem dá é o Senhor, e eu já estou vendo, meu Deus, o Senhor enviando a Tua providência, meu Pai, para a vida desta pessoa, entrega o Teu milagre, Senhor, entrega a Tua grande bênção, entrega, meu Deus, a Tua cura, entrega, Senhor, agora, através da oração, meu Pai, através da intercessão, ó Deus, de poder e grande glória, honra mesmo, Senhor, através desta oração, através deste clamor, meu Pai, meu Deus, eu peço a Ti agora, move as Tuas mãos, meu Pai, naquilo que ela está pedindo, Senhor, por não suportar mais as dores, meu Deus, ela está pensando que é o fim, Senhor, e vem pedindo até mesmo a morte, mas agora, nesta oração, eu já estou vendo o Senhor trazendo vida, traz vida, meu Pai, traz vida para aquele que não tem, traz libertação para esta vida, traz transformação, meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus que faz milagres acontecer da noite para o dia, trabalha, meu Deus, na vida deste povo, meu Pai, que precisa, meu Deus, de oração, que precisa, meu Deus, de um milagre, que precisa, meu Pai, da ajuda do Senhor, ó meu Deus, faz um milagre, faz, meu Deus, agora, faz, meu Deus, Deus, conforme o pedido desta pessoa, tu és o Deus que faz coisas grandes acontecer, meu Pai, através da oração, ó, livra, meu Deus, agora, e confirma, meu Deus, esta grande bênção, ordena esta grande vitória, livrando, guardando, meu Pai, porque as Tuas mãos estendidas estão, Senhor, como está escrito na Tua palavra, meu Deus, que a última palavra, meu Pai, não vem do homem, ela vem do Senhor, então faz, meu Pai, faz, meu Pai, meu Deus, o milagre acontecer na vida daqueles que estão neste momento, meu Pai, clamando juntamente comigo, meu Deus, eles vão testemunhar, Senhor, que a vitória chegou, ela vai testemunhar, meu Pai, que o milagre chegou, Senhor, através da oração, ó, faz, meu Deus, agora, orando comigo agora, mandando seus pedidos de oração, enviando, meu Deus, os seus pedidos de oração, porque sabe, meu Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ele já entendeu, meu Pai, que é por intermédio da oração, milagres e mais milagres, já estão acontecendo, move, meu Deus, as Tuas mãos poderosas, neste momento, Senhor, para arrancar tudo aquilo, meu Deus, que vinha, atrapalhando a vida desta pessoa, quantas pessoas aflitas, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas, meu Pai, é, desenganada pelos médicos, tenhas misericórdia, meu Pai, misericórdia, meu Deus, desta mulher, misericórdia, meu Deus, deste homem, misericórdia, meu Pai, desta família, que está orando comigo neste momento, são pessoas, meu Deus, não somente aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados do Brasil, e por que não dizer, meu Pai, em outros países, estão orando, estão clamando, estão suplicando, porque sabe, meu Pai, que através da oração, o Senhor decreta vitória, vai decretando, meu Deus, neste momento, vai transformando, meu Deus, este momento, Senhor, esta vida que te clama, esta vida que invoca, meu Pai, esta pessoa necessita, meu Deus, de uma resposta do Senhor, esta pessoa, meu Pai, ela necessita muito, meu Deus, de uma intervenção do Senhor, faz um milagre, meu Deus, agora, nos rins desta pessoa, no fígado desta pessoa, meu Pai, faz, meu Deus, um milagre, acontecer na vida deste povo, que necessita, meu Deus, de um mover das suas mãos, meu Deus, para onde iremos nós, se somente o Senhor é que tem, a palavra da vida eterna, esta pessoa, meu Deus, que ora comigo, dentro de uma CTI, dentro de uma UTI, esta pessoa, meu Pai, cansada de sofrer, está, Senhor, neste momento, clamando, meu Pai, por um milagre, meu Deus, e este milagre, Senhor, não virá das mãos do homem, mas virá das suas mãos, os médicos desenganou, mas o Senhor não desengana ninguém, então, atende, meu Deus, agora, atende a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, o clamor, Senhor, deste povo, meu Pai, que está em uma fé gigantesca, meu Deus, ela não suporta mais viver do jeito que está vivendo, Senhor, e é por isso, meu Deus, que neste momento, ela preparou, Senhor, a fé, para clamar juntamente comigo, o inimigo não terá mais força, meu Pai, Satanás não terá mais força, meu Pai, meu Deus, vai jogando por terra, tudo aquilo que servia, meu Pai, de atrapalho na vida desta pessoa, meu Deus, é o Senhor que livra, é o Senhor que protege, é o Senhor que guarda, guarda, meu Deus, esta vida, guarda, meu Deus, esta família, guarda, meu Pai, este homem que clama, esta mulher que clama, juntamente comigo, Senhor, meu Deus, é milhares e milhares de vidas, que estão com câncer, com AIDS, com tuberculose, meu Pai, é desenganado pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, meu Deus, eu já estou vendo, meu Pai, é um grande milagre, vindo das mãos do Senhor, para mudar a história desta vida, para mudar, meu Pai, completamente, o cativeiro deste homem, o cativeiro desta mulher, meu Pai, é que suplica, meu Deus, com muita fé, neste momento de oração, meu Deus, leia o pedido, que este homem já enviou, que esta mulher já enviou, Senhor, 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 tenha misericórdia, meu Pai, é, desta pessoa, meu Deus, que o inimigo, Senhor, tem oprimido, os médicos não conseguem diagnosticar a enfermidade que está neste corpo, os médicos já informou, meu Pai, é, que ela não tem nada, mas ela continua sentindo as dores, Ele continua sentindo as dores, meu Pai, é, são dores e mais dores, que estão tirando a paz, que está atribulando, perturbando, esta vida, meu Deus, que ora comigo agora, meu Deus, ela está em lágrimas, pedindo, Senhor, faz um milagre, faz o teu milagre, meu Deus, neste dia, faz o teu milagre, meu Deus, neste momento, faz o teu milagre, Senhor, na vida desta pessoa, que está necessitando de um milagre das mãos do Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, é, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, atende, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, agora, o pedido desta família, meu Deus, esta pessoa, que perdeu os movimentos do corpo, meu Pai, é, esta pessoa, meu Deus, que perdeu os movimentos, Senhor, devido um AVC, devido, meu Pai, é, meu Deus, algo que aconteceu na área da sua saúde, é muita inveja, meu Pai, é, é uma batalha, meu Deus, que ele vem enfrentando, é uma batalha, meu Deus, que ela vem enfrentando, mas eu creio, Senhor, que neste momento de oração, aonde chega a nossa voz, meu Pai, é, o inimigo está batendo em retirada, ó, meu Deus, que coisa linda, é, contemplar este povo, meu Pai, é, preparado para viver o milagre que nunca viveu, ó, ainda hoje, meu Pai, é, é, ao chegar no trabalho, será surpreendido por uma boa notícia, ainda hoje, meu Pai, é, ao chegar, Senhor, até mesmo no hospital, Senhor, serão surpreendido por uma boa notícia, meu Deus, esta pessoa, é, que passou por uma cirurgia, é, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que enfrentou, Senhor, o tratamento do câncer, meu Deus, neste momento, Senhor, ela está, Senhor, nos seus últimos minutos, até mesmo de tratamento, meu Deus, coloca as Tuas mãos, e traz uma vitória, meu Pai, é, surpreenda, Senhor, surpreenda a medicina, surpreenda, meu Pai, agora, meu Deus, neste momento de oração, Senhor, a fé deste povo, que está clamando, juntamente comigo, surpreenda, meu Pai, a fé deste povo, que está, Senhor, neste momento, ó, meu Deus, clamando, Senhor, como está escrito no livro do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, ó, meu Deus, que coisa tremenda, esta palavra, esta palavra, meu Deus, ela veio para transformar a vida desta pessoa, que neste dia de hoje, meu Pai, estava desesperada, não estará mais, meu Deus, como diz a Tua palavra, e levarei os meus olhos para os montes, porque o socorro vem do Senhor, ó, meu Deus, são muitas pessoas, que estão clamando neste momento, Senhor, olhando para Ti, como salmista feias, levantando os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele mesmo respondeu, dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, meu Deus, o nosso socorro não virá do homem, não virá da mulher, Senhor, mas o nosso socorro virá do Senhor, virá das Tuas mãos, virá, Senhor, diretamente do céu, então abre, meu Deus, uma porta para honrar a fé desta pessoa, ela pede milagre para a vida financeira, ela pede milagre, meu Pai, para a vida sentimental, ela pede milagre, meu Deus, para o filho que está hospitalizado, para a filha que está hospitalizada, ela pede o milagre, Senhor, porque ela sabe, meu Deus, que o Senhor é Deus de coisas grandes, meu Deus, grandes batalhas serão vencidas, Senhor, por intermédio desta oração, oh, meu Deus, livra mesmo, Senhor, esta pessoa dentro do trem, dentro do metrô, dentro do carro, meu Pai, traz o livramento, Senhor, guardando, traz o livramento, meu Deus, protegendo, traz o livramento, meu Deus, para este povo, meu Pai, que está de joelhos dobrados, orando e clamando neste momento, meu Deus, quantos documentos estão sendo levantados, meu Pai, pedindo para o Senhor fazer justiça, faça justiça, meu Deus, aos Teus escolhidos, que clamam de dia e de noite, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, com a voz embargada pelas lágrimas, estão orando, estão clamando, estão suplicando, meu Pai, toca, meu Deus, com as Suas mãos, este câncer vai explodir, esta enfermidade vai desaparecer, eu ouvirei muitos testemunhos, meu Pai, de pessoas que foram, oh, meu Deus, agraciada por Ti, tocada por Ti, meu Pai, abençoada por Ti, através da oração, sai da enfermidade, sai da doença, doença dos rins, do fígado, sai da enfermidade maligna, sai da enfermidade satânica, arranca, meu Pai, essas fortes dores na cabeça, arranca, meu Deus, agora, esta dor que esta mulher está sentindo, nas pernas, é uma fraqueza, meu Pai, é uma fraqueza maligna, é uma fraqueza diabólica, oh, meu Deus, é o toque das Suas mãos, neste novo dia, meu Deus, eu não sei, Senhor, o que está se passando na vida desta pessoa, mas eu já estou enxergando pelos olhos da fé, que já está acontecendo milagres, é milagres, meu Deus, para a família, é milagres, meu Deus, para o filho, é milagres, meu Deus, para a filha, é milagres, Senhor, milagres e mais milagres para a vida daqueles que estão em aflições neste momento, meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, meu Deus, que os médicos não conseguem diagnosticar a doença que está no corpo desta pessoa, mas eu creio, meu Pai, que por intermédio desta oração, o Senhor já está destruindo, meu Pai, arrancando, Senhor, esta peste do inferno, arrancando, meu Pai, esta obra maligna, arrancando, meu Pai, esse laço do inimigo e decretando esta grande bênção, honra, meu Deus, o teu povo e confirma, meu Deus, agora, através da oração, abençoando essas vidas e decretando o teu grande milagre, é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Aí está, queridos irmãos, a bênção do Senhor Jesus chegando até você. Não temas, não se desespere, porque a mão de Deus estendida já estão para abençoar você. Lembre-se, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Já caiu por terra, o Senhor já começou a operar um grande milagre na sua vida. Prepara, viu? Porque Deus vai te surpreender, Deus vai fazer algo muito grande em prol da sua vida que muitos não vão entender, mas a sua boca vai abrir para testemunhar que a vitória chegou. Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Rivari Silva, estou aqui diariamente, clamando a Deus em seu favor, intercedendo por você. Agora eu te faço uma pergunta, posso te adotar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então deixe o seu amém, já envia o seu pedido de oração para mim, que eu quero anotar no livro da oração. Estarei orando em seu favor todos os dias, hein? Estarei aqui, clamando a Deus em seu favor e em favor da sua querida e amada família. Milhares e milhares de vidas foram tocadas por Jesus através da oração. Pode procurar sua enfermidade, você não tem mais nada, me envia o seu testemunho agora mesmo lá no Instagram. Envie agora mesmo lá no Instagram, pastorrivair.silva, tá ok? Pode enviar que eu vou conversar com vocês através, diretamente do Instagram, tá ok? Se inscreve no canal, compartilhe, se está sendo uma benção na sua vida, na sua casa, esta oração, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, vamos lá. Coloca o seu amém e já sobe a hashtag faz um milagre em mim. Que Deus abençoe e não se esqueça, hein? Daqui a pouquinho já estamos aqui no Rio de Janeiro, com as mãos levantadas aos céus, orando em seu favor, desperta a sua fé e venha alcançar uma grande bênção das mãos de Jesus. Através da oração, Deus já começou a abençoar a sua vida, é? Que Deus abençoe Rio de Janeiro, que Deus abençoe Brasil, Deus abençoe meus filhos na fé. A partir de agora você tem alguém orando por você, hein? Não se esqueça, hein? Nós estamos aqui clamando, intercedendo por você. Você não está sozinho, posso mesmo ser o seu pastor? Pastor, posso te considerar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então envia o seu nome para mim agora, porque eu quero incluir você no livro da oração dos meus filhos na fé. Que Deus abençoe a todos, compartilhe esta oração e seja agraciado pelo poder do nosso Deus.